Fala galera do canal, tudo bom com vocês? O Botafogo se prepara visando a reta final decisiva da temporada de 2023. Após a vitória por 2 a 0 no Clássico contra o Fluminense, o Glorioso voltou a abrir diferença na ponta da classificação do Campeonato Brasileiro da Série A e ganhou tranquilidade para trabalhar durante a pausa no calendário em virtude da data FIFA. Acumulando nove pontos de vantagem em relação ao Red Bull Bragantino, que está na segunda posição, o time volta a campo no próximo meio de semana. Na quarta-feira, 18, a partir das 20h, horário de Brasília, o Botafogo visita o América Mineiro que atualmente está na vigésima e última rodada do Brasileirão. O duelo com os mineiros, no entanto, está longe de ser a única preocupação do clube nos bastidores. O Glorioso está com os olhares atentos aos tribunais e corre o risco de perder jogadores por longos períodos. Os experientes Diego Costa e Marçal foram denunciados por conta de polêmicas e as possíveis penas chamaram a atenção da torcida. Entenda os casos. O centroavante irá sentar no banco dos réus por uma confusão durante a partida contra o Atlético Mineiro. O jogador foi enquadrado no artigo 243-F1 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, CBJD, por ofensa à honra contra membros da arbitragem. O camisa 19 corre o risco de pegar um gancho de até seis partidas, além de multa de R$ 100 a R$ 100 mil. Na oportunidade, o jogador, que será julgado no dia 19 de outubro, reclamou de um gol anulado do Botafogo. Já Marçal pode pegar uma suspensão ainda maior. O lateral esquerdo foi denunciado pela primeira comissão disciplinar por conta da expulsão na partida contra o Corinthians, além da reclamação contra a arbitragem. Devido aos fatos, o defensor foi enquadrado nos artigos 254, por jogada violenta, que prevê de um a seis jogos de gancho, e no 243-F, com previsão de pena de uma a seis partidas, além de multa de R$ 100 a R$ 100 mil. O julgamento do defensor foi marcado para segunda-feira 16 às 13 horas. Esse foi o vídeo, espero que gostem, deixe seu like, comente e compartilha para me ajudar a trazer mais e mais notícias sobre o mundo da bola para vocês, valeu, falou!